Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arie da PLC Languages E hoje eu vou ensinar a vocês como aprender verbos irregulares de forma mais interessante em inglês Como eu falei em outros vídeos, é super importante que utilizemos nossa memória de forma criativa Nós não podemos utilizá-la, como eu sempre digo, de forma linear e sim exponencial Dessa maneira, nós precisamos fazer associações de forma criativa e interessante e significativa também Assim, poderemos aprender muito melhor os verbos Eu vou dar duas dicas do que vocês podem fazer para aprender verbos irregulares de uma forma mais interessante em inglês A primeira é, criem músicas Se vocês não conseguirem criar músicas, vocês podem pegar uma música que vocês já conhecem E fazer uma adaptação com os verbos irregulares Então, por exemplo, deixa eu pensar numa música aqui que eu gosto bastante Deixa eu pensar Wherever you go, do the calling Então, por exemplo Eu posso pegar, por exemplo, três verbos I thought O thought, que é o passado think E o thought, que é o passado did E o love Que é o verbo amar que pode rimar Então I thought You thought You love me Entenderam? Eu posso pegar e fazer ritmos Utilizando verbos irregulares de forma significativa Assim eu consigo não esquecê-los Entenderam? Outra maneira é fazer poemas I thought about I thought when you taught me how to love Ou I loved when I ate the sandwich you made I loved when I ate the sandwich you made Entenderam? Vocês podem fazer rimas e música Entenderam? Então, sem medo de errar Vocês podem fazer, usar a criatividade E aprender de uma maneira mais interessante Ok? Espero que as dicas tenham ajudado Se vocês quiserem aprender mais Se inscrevam no canal Deixem um like Compartilhem E também, aqui na descrição Nós temos a nossa plataforma de aulas Para quem quer aprender vários idiomas A maior plataforma de aulas do Brasil De idiomas Ok? Muito obrigado E nos vemos em breve Bye, bye